O que é novo incomoda um pouco o corpo, o corpo é pouco, muito pouco, cabe tanto mais dentro de mim E passo a passo o tempo exato mostra o corpo e falta pouco, muito pouco pra eu ficar assim Bem relaxado quanto ao fato do teu corpo, lindo o corpo voa livre, muito livre, feito passarinho E que a cabeça entenda que a felicidade é bicho solto E que só assim Só assim O corpo é bicho solto O tempo é muito louco O amor é bicho solto O corpo é muito pouco Não deixa eu te prender Vou e vai E se quiser se volta Que o café tá pronto Tudo que é novo incomoda um pouco o corpo, o corpo é pouco, muito pouco, cabe tanto mais dentro de mim E passo a passo o tempo exato mostra o corpo e falta pouco, muito pouco pra eu ficar assim Bem relaxado quanto ao fato do teu corpo, lindo o corpo voa livre, muito livre, feito passarinho E que a cabeça entenda que a felicidade é bicho solto E que só assim E que só assim E que só assim Só assim O corpo é bicho solto O tempo é muito louco O amor é bicho solto O corpo é muito pouco, o corpo é muito pouco, não deixa eu te prender Vou e vai E se quiser se volta E o café tá pronto E o café tá pronto Uh, 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 uh Porque vai muito bom Agora deixes soltar E quando vai muito pouco Graças a Deus Ou deixa de dadas Graças a Deus Quando deixes soltar Eu não quero ser amor tecido A morte simples de agrosso modo não senti O peso vivo de uma vida só feliz E o mesmo caldo entornando em meu nariz Os versos simples de uma fórmula infeliz Amassando o canto da farol tinteira No doce gosto de viver na geladeira Amassaram o canto da farol tinteira Debaixo do tapete a sujeira Muita sujeira Me amorteceram Me amorteceram Me amorteceram e eu impulo que me querem ver no mim Me entorpeceram Me entorpeceram Me entorpeceram Me entorpeceram Me amorteceram Me amorteceram Me amorteceram Me amorteceram É lançando o canto da faroca inteira Doce gosto de figueira, geladeira É lançando o canto da faroca inteira Sujeira Debaixo do tapete ar Debaixo do tapete ar Debaixo do tapete ar Debaixo do tapete ar Sujeira Ai, que beleza O tempo veio, agora clareou Ah, pra sua empresa A gente vai lucrar de balde E todos vão seguir O impossível é só questão de ter o bolso grande E duas mãos fortes pra puxar uns tapetes Eu vou me empreender E vou comprar o mundo Ah, vocês vão ver Com quantos falsos pagam, mas eu morro Eu sei de tudo, eu quero a vida boa E os inimigos prestem atenção As inscrições já estão abertas A gente vai bater a meta O workshop do sucesso vai ser um sucesso Vai ser um sucesso, tem que ser um sucesso Na vibe alto astral Na vibe alto astral Palestra motivacional e coisa e tal Quero o pacote completo E duas mãos fortes pra puxar uns tapetes Eu vou me empreender E vou comprar o mundo Ah, vocês vão ver Com quantos falsos pagam a canoa Eu sei de tudo, eu quero a vida boa E os inimigos prestem atenção O meu mindset já tá programado pra atacar O budget é alto, o case é certo O job vai rolar Se tá sem gás, dá lugar pro de trás Nenhum direito a mais A fila anda, meu amor Seu deadline, infelizmente, chegou Eu vou me empreender E vou comprar o mundo Ah, vocês vão ver Com quantos falsos pagam a canoa Eu sei de tudo, eu quero a vida boa E os inimigos prestem atenção Eu, 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 eu Vim me empreender E vou comprar o mundo Ah, vocês vão ver Com quantos falsos pagam a canoa Eu sei de tudo, eu quero a vida boa E os inimigos prestem atenção É difícil, eu sei o quanto te custou Viver sem ar O mundo todo em suas costas Eu demoro, mas entendo e sei Que a vida é um sopro devagar O peso do ar O peso do ar O tempo de ser Já escutou O susto em quem ficou A presença do retrato eterno E o preço pago Pra voar Pra voar Lá no fundo eu bem entendo A coragem de não ter coragem E o pavor de se encontrar som O sabor da última viagem E o destino de lugar nenhum O tempo de ser O tempo de ser Já escutou Já escutou O susto em quem ficou O susto em quem ficou O susto em quem ficou Você pulou 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 As pessoas vêm e vão Qualquer lugar É um lugar de paz De paz Yeah Abençoa O céu Que me abriga As pessoas Pararam em vão Quero voar Quero voar Em paz Yeah Em paz 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 Yeah Em paz Yeah Em paz 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 Não Amém O mundo torto e o medo de mexer O que você vai fazer? O lucro gordo e o tempo de viver O que você vai fazer? O peso morto e o preço do poder O que você vai fazer? O gás vazando mesmo na TV O que você vai fazer? Não tenho tempo a perder Não tenho tempo a perder Não tenho tempo a perder O rabo preso, jogo pra valer O que você vai fazer? O pouco, o tanto e o tanto, nada a ver O que você vai fazer? O tempo curte o sonho de vencer O que você vai fazer? O gás vazando mesmo na TV O que você vai fazer? Não tenho tempo a perder 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 A minha raiz Brotou lá de tão longe Que eu nem vi A minha raiz Brotou lá de tão longe Que eu nem vi E corre o chão Nos passos de outras fés Foi tanto que aprendi No embalo dos teus pés É Eu choro Só de pensar Oh, você aqui Nas mãos que sopram sons No sal de todo o mar Nos olhos curiosos No jeito de pensar Te vejo tanto aqui E hoje o coração bateu num tom estranho É Eu choro Só de pensar É Eu choro Só de pensar Eu choro Eu choro Eu choro Se planta eu quiser ser Serei Dentro da minha imóvel Espera E na calma da pedra Eu sei A vida gera No quieto do chão No eterno da parede A satisfação Eu não produzirei não 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 Não serei fábrica, não serei fumaça, não serei brazos, serei planta, vegetal serei Tendo nada à minha frente, serei no nada, atrás de mim tudo o que não sou, e a satisfação em não ser tudo E eu não produzirei não, não produzirei não, não produzirei não, não produzirei não, não produzirei não Não produzirei não, não, não produzirei não, não produzirei Eu quero a satisfação em não correr Eu quero a satisfação em não vender Eu quero a satisfação em não poder Eu quero a satisfação em errar o alvo Eu não produzirei não, 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 Hum, hum, hum